Homenagem às mães. Mãe, amor sincero sem exagero, maior que o teu amor, só o amor de Deus. És uma árvore fecunda que germina um novo ser. Teus filhos, mais que frutos, são parte de você. És capaz de doar a própria vida para salvá-los. E muitos não te valorizam. Quando crescem, te esquecem. São poucos os que reconhecem. Mas Deus nunca lhe esquecerá e abençoará tudo o que fizerdes aos seus. Peço ao Pai Criador que abençoe a você. Um filho precisa ver o risco que é ser mãe. Mas ela aceita com alegria o filho que vai nascer. Não só hoje, mas todos os dias. Penso em ti com meu carinho. Ao ver-me forte, cheio de vida. Devo a ti que me guiaste. Deu-me a vida. Ensinou-me a vivê-la. Dos problemas, resolvê-los. Dos medos, me deste as mãos. Fazendo calmo o meu coração. Muitas vezes, não só mãe, foste para mim, pai, amigo, irmão, companheira das brincadeiras. Sempre davas um jeitinho de poder me acompanhar. Segurou as minhas mãos, me mostrando o caminho a seguir. Hoje, sei como sofreste, quando, enfim, soltou-me as mãos. Para que eu seguisse em frente. Hoje, sei que aplaude meus sucessos. Se entristece com meu pranto. Sei também que sempre estás de braços abertos a me esperar. Quero hoje, minha mãe, te dizer de coração. Peço a Deus que te abençoe sempre em minha oração. E te abraço hoje e sempre com muito amor e gratidão. Obrigado é muito pouco. Presente não é tudo. Mas o reconhecimento, isso sim é para valer. Meus sinceros agradecimentos por este momento. Maio, mas referente às mães, embora é bom lembrar. Dia das mães, que alegria é todo dia. Feliz dia das mães.